Olá, mais belicinhas da internet! Meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou falar sobre uma mulher que recebeu aí uma comanda com um adjetivo bem deselegante. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar! E eu sempre deixo aqui embaixo nos comentários o link para segredos dessa edição, onde você vai ter dicas incríveis aí para seduzir aquele crush que você está afim. A gente vive falando de assédio aqui em relação às mulheres e essa reportagem, ela chamou muito a minha atenção. Essa história aconteceu em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Estamos falando de uma mulher que recebeu aí um adjetivo bem ofensivo em relação a uma característica do seu corpo. Ela foi pagar uma conta e recebeu a comanda. Ao ler a comanda, ela ficou chocada porque estava escrito Moça do Peitão. O dono do bar falou que as comandas acabam sendo feitas com características físicas dos clientes e isso não é algo que podemos admitir. É inadmissível. Como que você pode ter um restaurante e colocar as características físicas da pessoa? É muito ofensivo. Imagina uma pessoa obesa e você colocar a moça gorda, uma moça que tem seios avantajados, você colocar a moça do peitão. Está errado. Isso tem que ser revisto, o povo tem que ser treinado. Uma mulher que tem a barriga grande e mulher do barrigão. É, uma mulher que tem barriga grande e mulher do barrigão nada a ver. Essa mulher tomou a atitude correta, levou para outra instância nessa situação. É um desrespeito ao cliente isso. Vai elucionando o Hulk nesse restaurante. Homem do narigão. Sabe, não faz sentido nenhum. É muito ofensivo e medidas têm que ser tomadas. Eles têm que rever sim, treinar melhor aí os funcionários. Existem outras formas mais eficientes de verificar qual é a mesa. Como o número, por exemplo. Você pode numerar as mesas em vez de ficar colocando moça do peitão. É muito, gente, sem noção. Sabe, eu fiquei simplesmente chocada quando eu li essa reportagem. Demonstra uma falta de profissionalismo, uma falta de preparo. Sem falar que você pode incorrer em erros grotescos. Vamos supor que existem muitas mulheres com seios avantajados na mesa. Como você vai fazer para diferenciar essas mesas? Não tem sentido nenhum. E mostra também um despreparo administrativo, né? Porque essas pessoas, elas estão sendo ofendidas na sua integridade física. Então, gente, aulas básicas de educação, aulas básicas de administração de empresas, aulas básicas de como lidar com o cliente, como tratar o cliente com respeito. Eles faltaram em todas essas aulas, sabe? É surreal quando você lê esse tipo de coisa. Que eu acho, tem coisas que eu acho que só acontecem no Brasil, sabe? Porque aqui, gente, você fala, nossa, mas será mesmo que o cara escreveu na comanda moça do peitão? E tá escrito mesmo, tipo, saiu a comanda escrito moça do peitão. Você fala, gente, imagina essa moça lendo isso? Não tem sentido você ficar absolutamente perplexo com esse tipo de coisa. A empresa pediu desculpas e disse que adotou medidas cabíveis com os funcionários envolvidos. Bar será processado por danos morais, segundo advogado. E tem que ser processado, sim, porque existem algumas empresas que só começam a mudar suas políticas internas quando a coisa começa a mexer no bolso, nos lucros. Aí sim, eles acordam pra vida e vêem que cliente tem que ser tratado, no mínimo, com respeito. E você de casa, o que você achou dessa história ridícula? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo, isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. Tem aquele botão que eu sempre falo por aqui, em inscrever-se. Apenas um clique você já será inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau!